Renda fixa ou renda variável? Qual é o melhor investimento? Eu deveria investir em tesouro direto, CDBs ou fundos imobiliários e ações? Qual que é o melhor investimento? A gente vai falar quais são as principais diferenças entre renda fixa e renda variável. Como ganhar dinheiro com a renda fixa e renda variável, mas também sobre os riscos. E quem devia investir nisso? Será que é pra você? Qual que é o melhor momento pra fazer esse investimento? Eu sou o Cesar Esperandio. Eu sou a Yolanda Fordelone e nós somos a EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nada da comunidade EconoIC e já deixa seu like pra essa batalha de investimentos, porque sua dúvida acabou. E aí, EconoIC, tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, mas a gente tem que começar batendo um papo sobre renda fixa e renda variável. Ioiô, o que você prefere? O que mora no seu coração? Olha, renda fixa mora no meu coração. São longos anos aí de relacionamento, mas vou confessar que eu invisto nos dois hoje em dia. Eu também invisto nos dois, mas eu tenho mais carinho pela renda fixa. E eu acho que o porcentual da minha carteira deve estar aí na casa dos 60% de renda fixa, mas cabe até um outro vídeo, né? Pra gente falar das nossas carteiras qualquer hora. O que você acha? Comenta aí embaixo. Vamos pras definições. Pra começar, o que é renda fixa e renda variável? Na renda fixa, na prática, você tá emprestando dinheiro pra uma outra pessoa, tipicamente bancos ou o próprio governo, que se comprometem a devolver sua grana numa data futura combinada, com uma rentabilidade também combinada. Mas banco precisa de dinheiro? Sim, porque eles precisam emprestar pra ganhar mais dinheiro. E pra isso eles te pagam juros, ou seja, você vai ganhar juros e não pagar juros, que é o que acontece se você pegar algum dinheiro emprestado. Retomando, a renda fixa é um tipo de aplicação, um tipo de investimento que você combina na hora da aplicação as condições do seu investimento. Então você já sabe a taxa de rentabilidade, você já sabe quanto tempo seu dinheiro vai ficar investido e com todas essas informações você consegue fazer uma previsão de quanto seu dinheiro vai render ao longo do tempo. Aliás, essa previsibilidade da rentabilidade é o que atrai muita gente que tá começando no mundo dos investimentos. E foi por onde eu comecei, na renda fixa. Eu acho que a Ioiô também, mas quem pode dizer isso melhor é ela. Foi por onde eu comecei também, a famosa caderneta de poupança. Não é lá essas coisas, mas já é uma renda fixa, né? Sim, tem que fugir da poupança, mas não precisa arrancar os cabelos se você ainda tá nela. É só seguir as dicas aqui do EconoIC, porque tem muito investimento melhor que a poupança, que você tem que fugir, como por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, os CDBs, os RDBs, as contas remuneradas, LCIs, LCAs e assim por diante. Vamos entender a renda variável agora. Nela, o que você mais vai ouvir falar é sobre ações. Nesse caso, você se torna um pequeno sócio da empresa e assim você passa a ter o direito de opinar nas decisões da companhia e também a receber uma parte dos lucros em forma de dividendos. Esquece essa história de ganho fixo ou garantido na renda variável. Aqui não tem nada disso. Como eu te falei, você vai ouvir falar muito sobre ações, mas também se enquadra em renda variável, fundos de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários e até mesmo ouro e dólar. Antes de eu te falar qual que é a estratégia que você tem que seguir para ganhar dinheiro investindo em renda fixa e renda variável, já responde aqui embaixo. Se você só pudesse investir em um desses dois para o resto da vida, qual seria? Faz uma pausa e responde agora e quando chegar no final do vídeo, se for o caso você mudar de opinião, você comenta embaixo de novo. Renda variável varia. Com certeza você já ouviu falar nessa frase, mas não é daí que vem o nome. Você sabia disso? De fato, os preços sobem e descem e a estratégia na renda variável é você comprar na baixa e vender na alta quando o preço da ação já tiver subido. Mas não é a única maneira de você ganhar dinheiro com isso. Quando você compra uma ação, um fundo imobiliário, você vai receber uma participação no lucro dessa aplicação. Pode ser em forma de dividendo, de juros sobre capital próprio, de dividendo de fundo imobiliário, mas nenhum desses ganhos é garantido, porque pode ser até que a empresa tenha prejuízo. E pode ser também que os ganhos mudem, conforme o ano. E é essa rentabilidade que é variável. Na renda fixa, ao contrário, a lógica é a de um empréstimo. Mas não é você que está pegando dinheiro emprestado, é você que empresta para outra parte, tipicamente um banco ou governo, como a gente falou, e recebe o juro em forma de rentabilidade combinada. A rentabilidade pode ser prefixada, ou seja, na hora que você investe, você já sabe qual vai ser o rendimento. Ela pode ser pós-fixada, tipicamente atrelada à Selic, ao CDI ou ao CDI. Ou pode ser híbrida, misturando um pouco dos dois. Quer ver um exemplo disso aplicado ao tesouro direto? Corta para a tela aqui. O tesouro pré-fixado, que são os três primeiros, você já sabe a rentabilidade aqui na segunda coluna, 9% ou 10% ao ano. O pós-fixado, que é o tesouro Selic, que ele vai te pagar a Selic vigente no momento. Mais uma rentabilidade bônus aí combinada. Na verdade, ele já está aplicado ao híbrido, porque tem um componente pré-fixado. E o tesouro IPCA, que também tem um bônus bem gordinho acima da inflação. Você só vai conhecer no futuro, que é o componente pós-fixado. No quesito volatilidade, a renda variável tem muita mudança. Os preços, como você deve imaginar, mudam a todo momento. E dependem de decisões do governo, expectativas para o setor e até mesmo de decisões dos próprios gestores que podem afetar o valor dessa empresa. Na renda fixa, se você pensou que não tem volatilidade, você se enganou. Mas ela é muito menor, ela é de baixa média. E para quem fica até a data do vencimento combinada, não tem essa, porque você vai receber a rentabilidade combinada sem tirar nem pôr. Para quem quer se desfazer antes, vender o título, aí sim tem uma volatilidade menor do que da renda variável, mas você pode, inclusive, ter prejuízo ao vender seu título antes. Então, fica atento. Mas e os riscos, hein? Que você tem que olhar com carinho na hora de investir. Na renda fixa, eles são bem baixos. O Sazita já comentou que se você ficar até o vencimento, não tem risco de você não receber o combinado. E na maioria das rendas fixas, tem ainda a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito FGC. Se você investir até 250 mil reais na instituição financeira e ela tiver um problema, você está coberto. O CDB é um exemplo de renda fixa que tem essa cobertura e a gente comentou, fez até simulação nesse vídeo que aparece aqui, para você entender como é que vale a pena você ir para essa aplicação. Na renda variável, o risco não é altíssimo, mas ele é de médio para alto, dependendo da sua estratégia e de onde você investir. Tem até a possibilidade de você perder toda a sua grana se, por exemplo, a empresa que você comprou uma ação, ela for a falência. E como a gente já falou, a distribuição de lucro é incerta, porque depende da empresa dar lucro. Falando de lucro, na renda fixa ele é de baixo a moderado. Aqui no Brasil, ele acaba até sendo bem considerável. Em algumas aplicações, a rentabilidade chega a passar de 10% ao ano. Cara, é bem difícil achar isso em outros países. Na renda variável, o potencial de lucro é muito maior, mas o potencial de prejú também é maior do que na renda fixa. Por conta disso, são sim investimentos de maior risco. E quem que deveria investir em cada coisa? A renda fixa serve para todo tipo de investidor, do conservador ao agressivo. No caso dos conservadores, a renda fixa atende um propósito que eles buscam, que é segurança. A pessoa já fez todo aquele esforço de guardar dinheiro, investir, ela não quer ver o patrimônio se desvalorizar. E a renda fixa garante isso. Mas, para quem é mais agressivo, a renda fixa serve para diversificação de carteira e também para formar aquela reservinha de segurança que todo investidor precisa ter. A renda variável é recomendável para quem? Tem basicamente dois perfis. Serve para aqueles investidores mais experientes, que já diversificam bastante na renda fixa, mas querem aumentar o potencial de retorno, potencial de lucro, colocando uma partezinha da sua carteira em renda variável. E serve também para os investidores mais arrojados, que colocam praticamente toda a carteira deles em renda variável e estão cientes do risco e aceitam esse risco de perder uma parte do patrimônio com o potencial de também ganhar uma partezinha um pouquinho maior. Então não é para você investir só em uma ou na outra. Na verdade, você pode investir em ambas desde que você escolha o momento certo. Você não só pode, como a gente recomenda que você faça isso. No caso da renda fixa, alguns investidores podem até considerar colocar toda a grana, dependendo aí do perfil. Mas no caso da renda variável, quase sempre não é indicado que você coloque toda a sua grana. É muito arriscado. Mesmo para quem é investidor muito experiente, não faça isso. Então qual é a proporção ideal que você tem que investir na renda fixa e na renda variável? Quantos reais você tem que colocar em um e em outro? Essa é uma resposta muito pessoal e aqui no canal EconoIC a gente tem muita dica de inteligência financeira e de estratégias de investimentos que você pode chegar nessa sua resposta. Diquinha final? Então anota aí. Reserva de emergência em primeiro lugar. Alinhar seus investimentos em renda fixa de acordo com seus prazos e objetivos. E só depois começar uma diversificação considerando a renda variável. Quer uma perguntinha chave para você começar a chegar na resposta de qual que é seu perfil? Imagina que você investiu em ações e de repente elas perdem 20% do valor de um dia para o outro. Você é se desesperar e querer vender tudo com medo do prejuízo ser maior? Se a resposta for sim, talvez vale muito mais a pena você focar primeiro na renda fixa. E aí, será que você mudou de ideia? Se tivesse que investir só em renda fixa ou variável para o resto da vida, em qual você investir? E para as duas você precisa de uma corretora, nem preciso falar disso. Deixei um vídeo aqui do lado falando dos investimentos que rendem juros compostos comparado com a rentabilidade dos juros simples e você tem que conferir isso aqui. E já aproveita e se inscreve aqui do lado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí